Fala a verdade pra mim, você conhece alguém que tem medo de falar em público? Eu conheço, inclusive eu mesma já fui essa pessoa. E hoje eu vou te dizer algo muito importante. Se eu superei esse medo e ajudei milhares de pessoas a superar, você também pode. Mas pra isso acontecer, você tem que estar atento a alguns aspectos. Em especial, quatro aspectos-chave que eu vou mostrar pra você agora. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio pro seu desenvolvimento com o tema medo de falar em público. Conhece alguém que tem esse medo? Já deixa aqui nos comentários, hashtag eu conheço. Inclusive, compartilha esse vídeo pra que essa mensagem atinja milhares de pessoas. Compartilhou? Deixa o seu comentário. Eu compartilhei que eu vou fazer um agradecimento todo especial a você. Medo de falar em público em si não é o medo de falar em público. Ah, não entendi mais nada. O medo de falar em público não é o medo de falar em público? Calma. Medo de falar em público, na verdade, ele existe e é considerado o maior medo da humanidade porque as pessoas têm medo de ser rejeitadas. Ninguém quer ser rejeitado. Ninguém. E ser rejeitado é sim o maior medo da humanidade. Por isso, inclusive, muitas pessoas têm dificuldades nos seus relacionamentos afetivos. Mas isso é tema de um outro episódio. Se quiser que eu fale de relacionamento afetivo, deixe aqui nos comentários que eu volto pra falar. Fato é que uma pessoa que tem medo de falar em público, ela perde oportunidade profissional e ela perde na sua autoestima. Sabe quando a pessoa vai ficando com a autoestima mirradinha? Pois é. Inclusive, outro dia, eu recebi aqui, na sede da Acordar e Desenvolvimento uma Pessoa, um seguidor aí do YouTube. Ele me encontrou no YouTube, me seguiu por vários vídeos e mandou uma mensagem que queria me encontrar. E ele veio aqui. Eu bati o maior papo com ele. O interessante é que antes dele ter acesso aos meus vídeos na internet, ele me disse que ele já tinha buscado um coaching, ele já tinha feito outros cursos e que não havia resolvido. Ele já tinha gasto tempo, dinheiro e energia e nada. Por que que muitas vezes e nada havia acontecido? Porque pra você superar o medo, muitas vezes, o que tá hoje te incomodando, tem uma razão, tem uma origem lá atrás no seu passado. Pode estar ligado a algum trauma que você vivenciou. E aí é que entram esses quatro passos. E o primeiro é você parar de querer enfrentar o medo sozinho e pedir ajuda. Você não precisa enfrentar o medo sozinho. Você pode conseguir? Claro que pode. Você pode superar? Claro que pode. Mas se você tiver a ajuda de alguém, fica muito mais fácil. O passo número dois é, ao buscar essa ajuda, você buscar alguém que tenha embasamento pra lidar com isso. Não é qualquer profissional que pode te ajudar a superar medos e traumas que estão ligados ao seu passado. É importante sim você buscar um profissional que tenha uma formação específica pra lidar com isso. Terceiro ponto importante é, ao buscar esse profissional, beleza, Gi, vou buscar ajuda, ele tem uma formação, ele é psicólogo, ok. Você tem que saber, terceiro aspecto, é se essa pessoa já atendeu outros com essa mesma queixa, com esse mesmo problema, com essa mesma dificuldade. Porque não adianta a pessoa nunca ter feito isso na vida. Você precisa saber, esse profissional já atendeu outros casos semelhantes? Teve resultado? Sim? Ok. Não? Melhor você procurar outro. Inclusive, falando em procurar outro, aqui dentro do canal tem vários outros vídeos dentro desse mesmo assunto, sobre superação do medo de falar em público, como é que você controla suas emoções. Se for sua primeira vez no canal, já se inscreva, clica no sininho pra ser notificado, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube já te avisa que tem conteúdo novo no ar. Agora, é importante você pegar esse conhecimento e entrar em ação. O quarto passo é justamente esse pra te ajudar a entrar em ação. Se você ficar só olhando aquilo que você não é bom, só aquilo que você não consegue, isso vai minar suas energias. Você precisa descobrir quais são as suas forças. É igual o carro. Carro pra andar precisa ter combustível. Se você não tiver combustível, o carro não vai sair do lugar. Nem se for pra dar carona pra alguém. Você precisa ter combustível. Como é que você faz isso? Reconheça as suas forças. Quais são as suas forças? Quais são as suas qualidades? Pra você superar qualquer desafio, você vai ter que usar as suas forças. Quais são? E eu já vou fazer uma pausa se esse conteúdo estiver contribuindo, já deixa aqui nos comentários a hashtag contribuindo e lembre-se de compartilhar pra que esse conteúdo atinja mais e mais e mais pessoas. Pra que esse canal gratuito de desenvolvimento possa ajudar outras pessoas também. A sua participação em compartilhar é muito importante. Inclusive dúvidas, pedidos, perguntas, deixa aqui porque os próximos episódios eles são feitos aí com a sua participação. Um beijo, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!